Música Decreto da presidenta Dilma Rousseff, publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, cria o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável. Entre os eixos de atuação do pacto, está a promoção de campanhas de esclarecimento da população sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis e a atuação no ambiente escolar e no sistema de saúde, por exemplo. A ideia é mobilizar estados, municípios, sociedade civil, organismos internacionais e setor privado em torno da alimentação saudável e do combate ao sobrepeso e à obesidade. O pacto também prevê incentivos para a produção de alimentos orgânicos, agroecológicos e da agricultura familiar com o objetivo de garantir a oferta regional e local desses produtos. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto